Você pediu, a Forza atendeu! Sua Forza Iveco aqui no Ceará tem a pronta entrega caminhão implementado com baú já preparado para você que não tem tempo de ficar em fila de espera aguardando o implemento ainda ser fabricado e tem mais! São caminhões completos! Gostou? Então não perca tempo! Entre em contato hoje mesmo com a Forza Iveco aqui no Ceará e faça simulação de financiamento! Eu garanto que você vai se surpreender! Tá valendo com o Zaneto Furtado oferecimento Forza, a sua concessionária Iveco Caminhões de Ônibus no Ceará e Diesel Peças, aqui qualidade, variedade e preço justo caminham juntos VB Caminhões e Transportes, Evolução Diesel Forte Mola, a força do seu caminhão JNA Refrigeração Automotiva, Grupo Cardan Nordeste Ceará Caminhões